Em nome do Senhor Jesus, quero estar aqui também convidando o Pastor Camilo para estar trazendo uma saudação e logo após o jovem Lucas, da Goiabeira, está com a oportunidade de te trazer uma saudação também. A paz do Senhor, amada igreja. Estou muito alegre de estar aqui, novamente em Turbânia. Já hoje fizemos uma visita ao Pastor Presidente, falamos um pouquinho. Estou alegre porque minha esposa estava de viagem por Cuba, foi visitar a família e já retornou. Então, não podemos perder de estar aqui, em esta festa dos jovens. Os jovens são os que dão força à igreja. Em os jovens está essa força que levanta quase a maioria das atividades da igreja. Portanto, toda igreja tem que apoiar o trabalho dos jovens. Pois é muito importante. Agora aqui, eu fiquei muito alegre de ver como este menino que eu conheci, assim de pequenino, já está louvando a Deus como louva que move os sentimentos. Por isso, é que agora eu quero agradecer aqui o convite da irmã Elida, agradecer a todos os líderes dos jovens que têm feito possível esta festa e deixar para vocês um versículo que está no livro, na primeira epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, que fala Ninguém despreze a tua mocidade, mas é o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Portanto, eu peço a todos os jovens que a cada dia façam deste versículo seu dia a dia. Pois, nós estamos aqui hoje por uma causa. Nós estamos aqui hoje louvando ao Senhor, louvando a Cristo, que um dia deu sua vida na cruz do Calvário. Mas todos que estão aqui, somos representantes de Cristo. E para ser representantes de Cristo, temos que cumprir com isto que fala a palavra. E a mocidade, a cada dia, tem que procurar ser ainda melhor do que são. Muito obrigado e que Deus continue abençoando a todos vocês. Amém.